Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde na ceiça, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das uvas é a merda pintada O que separa os homens dos meninos Sem espaço pra emoções a rua ensina Que se eu seguir só meu coração eu me fodo na próxima esquina Rima, som, sina, é Mas que porra é essa, Santi? Minha vida e o beat em cima Imagina, passei por cada coisa, mano Explico que é divórcio pra uma criança de três anos Sem rumo e sem plano Família é minha coroa Entende o que eu tô falando? Pai, vem aqui de vez em quando Pelo menos aparece Por isso o mermo eu não reclamo Sem rumo e sem dano Foda é ver que sou chapado O culpado que ele me diz eu te amo Essa é a manifestação de um filho Eu rimo em código Linguagem suburbana Viagem subhumana É lógico que eu não sou o próximo A jogar minha sorte pro destino Isso é exatamente o que separa os homens O que separa os homens dos meninos Exatamente o que separa os homens dos meninos Normal no nosso convívio é crescer sem pai, né? Triste, enorme, rap, presa a família E a nossa de sangue não existe Eu não sou daqui, mente É Plutão, coração faixa de Gaza Ver alguém pedir licença pra entrar na própria casa Talvez quem tinha que tá vivo era meu irmão Quem foi abortado e veio eu Péssimo filho doente Fedendo a pecado É, mas tenta não pirar Tendo dinheiro, conceito e buceta Hoje dá tua adolescência Com drogas na gaveta Raro mesmo é tu ser humilde Quando o poder tá em porte teu E procurar o erro nas pessoas Quando errado mesmo sou eu Fumei demais, bebi demais, envaideceu Me senti o dono do mundo E todo mundo me fudeu Pra mostrar que quando você é jovem Amigo de escola é parente Amigo de baile é parente Parente tu vê diferente, né? Minha guia até arrebentou Sua cara de meu pai Vou morrer sozinho com meu rancor Predestinada a seu merda E teu sofrimento não é nada Comparado ao que você herda Criança que se autodesherda Antes do corte umbilical Nascimento, erro de cálculo Ninguém sabe o que é Natal Mas não me olha assim Cada copo eu sou inferno astral Que assim consome Eu sou só um garoto, Leone As circunstâncias me fizeram um homem O que é Natal? O que é Natal? O que é Natal?